Estou aqui no plenário e acabo de receber uma notícia maravilhosa por Rio Grande do Norte. Nós tivemos na semana passada no Tribunal de Contas da União com o ministro Vital Torrego Filho para falar sobre a paralisação das obras da Rede Atapachara, uma obra fundamental para o norte e o grandense para aqueles que nos visitam e que estava paralisada por um questionamento sobre preço num pequeno trecho da obra. E nós fizemos uma sugestão ao ministro que ele pudesse discutir sobre preço daquele trecho pequeno da obra e liberar sua execução no restante. Hoje tivemos esse resultado de que o ministro acatou a nossa sugestão liberando a execução da obra exceto nesse pequeno trecho que está sendo discutido pelo Tribunal de Contas da União. Isso foi uma vitória para o povo do Rio Grande do Norte que vai ter de volta a execução da reta Atapachara.